Bomba, bomba, bomba! Mais um capítulo da novela Adriel que pode estar chegando ao fim. Vocês vão saber de tudo agora. Mas antes, gurizada, quero lembrar pra vocês da NTG Imports. Quer comprar camisa de qualidade, com preço barato, frete grátis pra todo o Brasil? Vai na NTG Imports. Primeiro link no comentário fixado e com o cupom no tag. Tu tem mais 5% de desconto. Então vai lá, corre e garante a tua camisa! Beleza, gurizada, vamos lá então. Vamos falar sobre o caso Adriel, vídeo muito rápido hoje, pra falar sobre as últimas, tá? Primeiro, Adriel não joga mais no Grêmio. Essa informação veio lá do Leonardo Miller, confirmei com pessoas de dentro do Grêmio. Adriel não joga mais no Grêmio. E saiu uma outra informação lá da Gaúcha ZH de que o Napoli da Itália estaria já com uma proposta para o jogador Adriel. Isso mesmo. O Grêmio agora vai estudar valores, como vai ficar a situação com o empresário, com o Grêmio, com o Adriel, pra ver o que será feito. Qual a melhor decisão, qual a melhor escolha para o goleiro. Se vai ser de fato o Napoli, se ele vai ir pra algum outro time. Mas o fato é, o Adriel não joga mais no Grêmio. Não tem clima lá no vestiário. Não tem clima com a torcida. E a informação é confirmada. Não tem como o Adriel jogar mais no Imortal, tá? Se alguém tiver alguma esperança, desistam. Não vai acontecer. Entendeu, gurizada? Até porque a gente sabe toda a história, todo o contexto e demais coisas que a gente não pode nem falar aqui na mídia. Mas tem muita coisa por trás dessa história. Então, vocês têm que ter uma visão de que o treinador, os dirigentes não iriam expor e queimar, né, um jogador à toa. Ou por pouca coisa. É de fato algo muito grande que aconteceu e que não teria como o Adriel de fato continuar. E por mais que tivesse alguma esperança, essa esperança foi rompida, foi quebrada neste último jogo. Quando o Adriel levou o Vallas, tocou camisa no chão, chegou no vestiário dando soco e esbravecendo dentro do vestiário, discutindo. Então, já era. Acabou o relacionamento Grêmio e Adriel. O Grêmio, inclusive, subiu Felipe Scheibig, que eu trouxe a informação ontem, para o time titular, para o time profissional. Então, Felipe Scheibig é o novo segundo goleiro e o grande já será e continuará sendo o grande titular. Breno, não sabemos ainda qual vai ser o desenrolar dele após a volta de lesão, se ele vai sair ou não. Ele também tinha propostas para ir para a Itália. Então, o Grêmio pode estar dando uma chance nova para o grande, até porque eu estaria mais avançado à saída do Breno do que propriamente de Gabriel Grande. Então, essas são as informações de hoje. Deixa o teu like, te inscreve no canal e logo mais eu vou postar aí, gurizada, o vídeo lá do vlog do Grêmio e ABC que a gente fez lá na Arena. Eu postei hoje nessa madrugada, mas flopou de uma forma surreal, porque foi de madrugada. Mas eu vou repostar esse vídeo logo mais, então fica ligado, assiste, comenta, deixa o like para fortalecer. Caso o vídeo flop, eu nem vou deixar ele no ar, beleza? Tamo junto, forte abraço a todos. Vai lá na NTG Imports, compra tua camisa para ti, para tua mãe, para teu pai, para tua filha, para teu filho, namorado, namorada, esposo, marido. Vai lá que vocês não vão se arrepender. Tamo junto, valeu, falou e fui!